Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Gente, chegamos no dia 31 de dezembro de 2021 Um ano que foi bem cumprido, um ano difícil, um ano que não foi fácil Mas eu venho aqui pra vocês, conversar com vocês em forma de agradecimento Pela confiança que vocês depositam no nosso trabalho Pela companhia, pela amizade, afinal de contas Muitos de vocês assistiram quase que todos os vídeos que nós colocamos no ar nesse último ano Então eu venho trazer pra vocês hoje o site MaisOrquídeas.com Ele não é uma loja do Felipe e da Débora Mais Ele já passou disso, ele é um marketplace, é um shopping Onde nós temos vários vendedores dentro Então eu vou trazer um pouquinho em forma de agradecimento Eu vou abrir um pouquinho dos bastidores Pra vocês terem uma noção do grande feito que vocês junto com a gente Fizemos nesse ano de 2021 O site MaisOrquídeas.com, gente, ele foi o primeiro marketplace Ou seja, o primeiro shopping de orquídeas do Brasil Então nós lançamos o site no dia 1º de janeiro de 2021 Então agora estamos completando exatamente um ano Amanhã no caso, dia 1º de janeiro de 2022 Estamos completando um ano E muito disso não é mérito meu nem da Débora Tem lógico o nosso trabalho no meio Mas muito disso é mérito de vocês Porque a gente traz pra vocês Toda vez que a gente tem alguma ideia A gente traz, a gente conversa A gente abre pesquisa Vocês dão a opinião de vocês E a gente leva isso muito, muito a sério Eu sempre quando eu faço uma pergunta Eu vejo respostas de vocês Muitas vezes na correria a gente não consegue Responder cada um de vocês Mas todas as mensagens são lidas No YouTube principalmente Onde tem o maior fluxo de mensagens E pra finalizar, eu vou deixar um número Pra vocês terem uma noção Do que é o site maisorquídeas.com Bom pessoal, tudo isso representa Um número que a gente tem bastante orgulho De trazer pra vocês Porque isso não é só nosso Tem envolvido todos esses vendedores O site maisorquídeas.com hoje Ele representa pra mais de uma dezena de famílias Ou uma renda principal Ou um complemento de renda Então a gente tem bastante orgulho De dizer isso pra vocês Que a gente tá mudando ali Às vezes A vida de uma pessoa Tá ajudando uma pessoa E a gente espera que agora Em ano de 2022 Nós possamos trazer mais vendedores Pra trabalhar com a gente Então hoje O site maisorquídeas É uma coisa maior do que o Felipe É maior do que a Débora É maior do que esse viveiro aqui São várias famílias Que tem ali a renda principal Ou que o site ajuda a complementar a renda Gente, nesse ano de 2021 Contando de janeiro até dezembro Atingimos a marca de 522.821 reais e 22 centavos em orquídeas entregues Então eu tenho muito orgulho disso Porque isso realmente fez a diferença Pra algumas pessoas Pra alguns parceiros E a gente vai abrir Mais vagas pra vendedores No site agora em 2022 Gente, mais uma vez Muito obrigado Pelo carinho de todos vocês Eu agradeço Só tenho a agradecer Não tenho palavras Pra expressar O que que são vocês No site maisorquídeas.com Afinal de contas Nada disso seria possível realmente Sem vocês Tá bom? Eu desejo que 2022 Seja o melhor ano da vida De todos vocês Só tenho a agradecer mesmo Certinho? Forte abraço a todos vocês Feliz ano novo E o ano que vem A gente se encontra Na verdade o ano que vem Já é amanhã E pode ter certeza Que eu estarei aqui Gravando pra vocês mais uma vez Abração E até mais E até mais E até mais